Música Boas politas, sejam bem vindos ao Splitscreen Hoje trago-vos Train Crisis E trata-se de um jogo de puzzles Que como o nome indica Mete comboios Vamos jogar esta adaptação Este já foi lançado em mobile Foi lançado em versões portáteis Tablet Lançado pela Uplay E eles mandaram-me um código para experimentar esta versão De PC que chegou agora ao Steam Ora, este jogo de comboios Como vi na descrição Vamos ter então comboios de várias eras Estamos a falar da Era Industrial Era do Velho Oeste Era Moderna Era Futurista E Era Industrial 2 Ok, depois repete-se outra vez 2 Era de Era 2 Enfim, está tudo bloqueado Temos que começar de início na Era Industrial E é para lá que vamos Basicamente este é aquele velho jogo do clichê Em que temos que conduzir então os comboios De uma determinada cor Para a respectiva estação Da cor correspondente Vamos lá aqui ver Na Era Industrial As redes de ferro-mobileiros Cresceram rápido demais Cá está Temos que fazer com que Os comboios não choquem Em algumas redes de outros Isso tornou uma enorme confusão Está em Português Do Brasil Mas pelo menos todos percebem Alguém precisa controlar a situação E essa situação será Controlada por nós Supostamente Vamos lá ver como é que é a mecânica deste jogo Toque para começar Sim senhora Malta Isto é um jogo Produzido Obviamente temos aqui o comboio Vamos tocar aqui Que é para rodar a linha O comboio então para a sua estação E cá está malta É aqueles jogos Típicos telemóvel Reparem só neste menu Três estrelas Peço estamos a jogar O Angry Birds Toque para começar Siga Também temos aqui este comboio Que queremos que ele vá Para ali Não Mas para ali Mas que rode aqui E que rode aqui Ok As curvinhas das setas Indicam então O caminho Só uma estrela Porquê uma estrela Porquê Será que é o número de Ok Outro aqui Outro aqui Será porque Tocámos Erradamente Numa estrela Que não devíamos Ok Já sabem como é que são Premiados É isso Vamos lá até um próximo nível Oi Já temos dois Paras aí Se faz favor Que é para o Vermelho passar Ah ok Tem um tempo limite Arranca lá Está tudo bem Com o banho vermelho Já está E o verde Muito bem Muito fácil Toque para começar Ora bem Tu vais rodar para ali Vais em frente E quando este passar Ah esqueci aqui Ops Ok Vamos repetir Pular Pular nível Três restantes Não Não quer pular nada Quero Repetir É isto Ok Este comboio Então Tem que ir para ali Mas temos que virar Rapidamente Aqui a agulha E aqui Rapidamente a agulha Caso contrário Os comboios Dois petals Muito bem Estão a ver Os puzzles Toque Aqui para Aqui segue-se em frente Ok Este pode rodar E quero que o lado espalhe Muito bem Temos aqui vaquinhas Quadradinhas Como podem ver aqui Há um jogo muito simples Mac Que Como podem ver Os comboios já têm carruagens Significa que A sua exposição na pista é maior Portanto é tão mais difícil Tu paras aqui Tu vens seguir para ali E vens virar para aqui Aqui Indireitar outra vez a pista Indireitar outra vez aqui a pista E siga Muito fácil Malta Eu trago-vos estes jogos ainda E eu sei que não têm feedback Mas Se estás a assistir este vídeo Deixa o teu like Diz qualquer coisa nos comentários Para também mostrarmos A produtora que desmatou o jogo Então que nós estamos aqui a apoiar A indústria índia Vamos jogar aqui mais uns niveizinhos E o jogo começa-se a complicar Agora temos os azuis Tu paras aqui Tu vais aqui Tu vens para aqui Ok Já estou a começar a apanhar A lógica Aqui abre o vermelho Temos que abrir aqui a pista para o verde Temos que abrir aqui a pista também para o verde Está feito Azul está Na estação E agora o verde Tranquilo Siga Yahoo Vamos embora Agora temos o vermelho e o azul Este passa Pronto Pronto Gigante cagada Vamos outra vez Vamos lá pensar isto O primeiro a passar é o azul Não é o verde Temos que abrir logo para o azul Ok Ah temos aqui o swap Já percebi Calma Então Temos que abrir aqui E temos que te mandar parar Não 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 tinha nada a caber aqui Jesus Já começou a complicar Já começou a complicar Então o verde vai Tu paras aqui um bocadinho E mal o verde passa Temos que abrir aqui O verde vai passar aqui O azul vai passar aqui O verde tem que virar Tu tens que andar Mal o verde passa Temos que fechar para o azul Temos que abrir para o vermelho Temos que fechar aqui para o verde E temos que abrir para o vermelho Também ir para a sua estação vermelha Malta Já começou a aquecer Três comboios Temos que ser muito rápidos A ler as direções do comboio E nem sempre isso é fácil Olhem só Temos então aqui Três estações Três comboios Qual é que é o comboio mais rápido É normalmente o que temos que ver Vamos lá Vamos fazer o primeiro teste O vermelho aqui está tranquilo Se calhar temos que mandar o vermelho Dar aqui uma volta Ao olhar grande Exato E o azul quase coiso E tu Vens para aí em frente Ai 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 Já bateu Já bateu Espera aí Espera aí Espera aí Então queremos que o azul vá para aqui Para o azul vir para aqui Tem que fazer pelo menos esta rota Aqui Aqui E aqui Aqui Como que era isso Aqui O azul Só temos que mexer para o azul aqui Para o vermelho Ir para ali Temos que fazer isto Assim É quase direto Temos é que tirar o verde Da frente do vermelho Vamos ver como é que isso acontece O verde não pode Aqui tem que passar Mas pode vir assim Dar aqui uma voltinha No verde Ok Ok Aqui endireitar E o vermelho vai para a toca Vai-te embora O azul está bem Para já E temos que Fechar aqui para o verde O verde vem Em frente E agora E agora temos que Não Temos que manter Para o verde Fechar para o azul Ok O verde já vai Ok E o azul também já vai Não Não mais vai aí O que é que falhou Tínhamos que fazer aqui Estava quase Vamos lá outra vez Aqui o vermelho tem que dar uma voltinha Aqui é para o verde passar E acho que aqui já vai vir a geneira Não Não Oh my god Aqui o azul Meu deus Meu deus Isto é difícil Vai começar Vamos mandar vir aqui Aqui Manda Não 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 inventes Vamos saber qual é que é a ordem Aqui não se pode Aqui mexe-te aqui Aqui não se pode mexer Mas podemos mexer aqui Ok Ok Como é que a gente faz Para Pronto Já vamos ter uma colisão diferente Jesus Christ Tudo Até as vacas Arrabalam pelo cenário Olhando para isso Oh my god Bom A gente se calhar vai fazer com que O vermelho vai direto à estação O que nós temos que fazer É desviar o verde e o azul Por isso Aqui o verde é desviado E aqui o azul também é desviado Vamos ver Só mexendo isto O que é que acontece Ok E aqui abrimos para o vermelho ir embora E tiramos o vermelho da ecuação Agora temos que controlar o azul O azul Primeiro o verde Claro E mantemos o verde às voltinhas E então Mantemos o azul aqui às voltas Ele vem para aqui agora Mantemos aqui Ok O azul já está arrumado Pronto E trancamos aqui em cima o verde O que foi interessante Agora queremos que o verde Venha para aqui Portanto Quando ele chegar aqui Vamos abrir Vamos abrir E vamos abrir Pronto Não levamos estrelas é Quer dizer Depois desse esforço Está tranquilo Ah malto Isto é um jogo de puzzles mesmo Old school Eu lembro-me de jogar este tipo de jogos Noutras perspectivas Obviamente Nada de novo Mas é muito interessante Está mesmo Cá está O meio verde ficou ali retido O que interessa é passar o nível Se passamos com duas Três ou mais estrelas Isso tem interesse Bom Temos mais uma vez Três cores Temos o azul que parte aqui E está logo mal Aqui O vermelho Vem aqui Também está mal O que nós queremos É que o vermelho Venha para aqui Portanto assim Ok A partida vai ser fácil Portanto tu tens aqui um stop Tuve vidas aqui Ok Temos ter atenção logo aqui O vermelho já está arrumado O azul também está arrumado E agora o verde Vamos ter que o virar para aqui Vamos ter que o virar para aqui E vamos ter que o virar para aqui Fácil Nível fácil Três estrelinhas Já não Já não as perdemos Porque foi muito fácil Ok Uma boa leitura Logo de início do nível Anda bem Aqui temos um verde Comboio verde Onde é que eles têm que dar a volta Eles têm que dar a volta Para vir para aqui Há túneis Se entrar neste túnel Será que sai neste? Vamos experimentar Vamos experimentar Boa Espetem-se para aí Uma Siga Oh my god Oh my god Vamos lá Aqui vai ser para frente O vermelho Vem para aqui Eu não sei o que é que posso fazer Ao verde Mas Para-se aí vermelho Que é para o verde E para o túnel Temos que abrir logo aqui O sinal para o vermelho passar O azul para aqui E o vermelho tem que ir para ali Para a sua estaçãozinha Ok O azul Estão 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 Não percebi agora O que é que aconteceu Ok Vamos lá outra vez O verde vai O vermelho Para ali O azul para aqui E viramos Tu paras aqui O vermelho para ali Também está Não percebo aqui Este espetante aqui Eu não percebo Nem percebo De onde é que o verde Sempre vem do túnel Pronto Estava bem Não percebi o que é que acontece Aqui com o azul O azul está aqui parado Mas depois Ah Não estava aqui vir Ah Ok Vamos ver Tu segues em frente Tu paras aí Paz favor Tu paras aqui também Só naquela Tu viras Ok Tu vais Para aqui Tu paras aqui Ok Parou Sem estresse Agora viras aqui Muito bem Vais aqui em frente Eu sinceramente não sei de onde é que vem Ah o verde está aqui Entretanto E vai para a sua casita Pronto Tranquilo O túnel então Faz com que eles apareçam Durante um bom bocado Só duas estrelas Depois desta performance Bom Ah Não andei repetir Come on Não quero nada disto Quero Não Quero escolher o próximo Porque eu já passei Siga Vamos para o 12 Ora bem Temos aqui Uma rotunda Oh my god Azul E vermelhos O azul vem para aqui Tenho que rodar O vermelho Não Não foi mal Não foi mal Aí Aqui mandamos o azul Aqui vai em frente Ok 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 Vamos ver aqui bem para baixo Sim senhora Aqui temos que endireitar Aqui temos que endireitar Aqui temos que endireitar Aqui temos que Temos que mandar aqui Fazer uma voltinha Chamada ao bilhar grande Espera aí Aqui não há nada a fazer Temos que mexer Aqui também vai Tu vens para aqui E tu vais em frente Como é que vais em frente? Se tu vais em frente Tu vens para aqui E depois tens que virar aqui E tu tens que ir em frente E tu tens que virar aqui E tu tens que virar aqui E ao virar aqui E também viras aqui Esta voltinha Vamos só tentar mais uma vez Malta Para não tornar Vocês já perceberam a lógica Obviamente Não é? Tu vens para aqui E tu Vens em frente Ok? Vens para a direita Tu abres Aqui tu abres também E tu que tu vens em frente Aqui tu viras E quero que tu sigas por aqui E por aqui Quero que tu sigas por aqui Outra vez Podemos curvar também esta Oh my god E não podemos esquecer Bom Vens para aqui E tu vens para Não Tu vens em frente Ok? Depois Abres aqui Abres aqui E abres aqui Abres aqui Aqui vai em frente Mas vira Aqui vira também E aqui viras também Mas dá aqui uma voltinha Não Aqui vais em frente para a tua estação E aqui viras E vais em frente Pronto Pronto Já controlamos Já controlamos Aqui podes virar Não interessa E depois Vais virar aqui Pipar rotunda E aqui pisa em frente E aqui rodas também Pronto Zero estrelas Mas os comboios vão ser arrumadinhos Ok? Em frente Ele roda 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 E siga para a estação Certo? Certo? Pois Aí vai ele Um tanto de contato E pronto Malta Isto é o Train Crisis Vamos aqui avançar Como podem ver É um jogo de puzzles simples É um jogo Se calhar vocês Podem jogá-lo no telemóvel Experimentem procurá-lo No Android Ou no App Store E tentem sacá-lo Se gostarem Pode ser que seja Free to Play Mas tem aqui a versão Então Se cima A versão de PC Que foi lançada Então Muito recentemente E tiveram então aqui Um pequeno gameplay Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se gostam deste tipo De jogo de puzzles Deixem-me a vossa Deixe-me a like Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Grande abraço amigos